É, galera, hoje vai ser o grande dia que eu vou descobrir se o meu melhor amigo ficaria comigo. É, Ana, é isso mesmo que você ouviu. Eu vou testar o Pedro. Ai, eu preciso com medo, hein? Mas eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Meio que eu já penso o que o Pedro falaria. Eu também já acho, mas eu quero ver da boca dele. Vamos ver o que ele vai falar. Então é isso, gente. Hoje eu vou andar em cima do meu melhor amigo, vou perguntar pra ele se ele ficaria comigo. E vamos ver o que isso vai dar, né? Eu vou perguntar as coisas pra ele e você vai falar assim, nossa, eu shippo muito vocês. Vocês são os casais que eu vejo, tipo, meu Deus, são incríveis. Não pode deixar, pode deixar comigo que eu vou fazer o meu papel. Não, tá ótimo. É o seguinte, ó, o Pedro, ele tá ali, sentadinho na baranda e a gente vai começar agora. Literalmente agora. Eu não quero enrolar nem nada, eu também tô morrendo de medo, porque eu tô com medo, gente. O que ele pode falar, porque assim, vai saber que a gente tá pensando num não e ele fala um sim. Eu vou ficar sem reação. Eu vou ficar literalmente sem reação, Letícia, eu não vou ter reação pra isso. Eu também vou ficar sem reação total. A gente conhece o Pedro três anos. Tipo assim, a gente já passou por tanta coisa juntos, tipo, na amizade. Vamos lembrar. Na amizade, né, gente? E assim, eu tenho medo que ele pode falar assim, sabe? Uma coisa, vamos ver se ele vai ser, tipo assim, o Vini, né? Verdade, ele é muito amigo do Vinícius. Vamos ver se ele vai ser o talarico da rodinha, né? Porque assim, como eu tô conhecendo o Vinícius, não fiquei com o Vinícius até hoje. Merda, né? Merda. É um brinche demais, rapaz. Mas enfim, gente, eu tô conhecendo o Vinícius, a gente tá se conhecendo tudo. E eles são muito amigos, eles são muito amigos mesmo. Então se ele falar um sim, ele quebra totalmente com o Vinícius. O Vinícius, ele mata ele. Não só como quebra com ele, quebra com o César. Exatamente. Mas, Ana, bora fazer lá já? Bora. Então, gente, bora lá. O Pedro, ele tá ali, ó, na varanda. E, Ana, você vai ficar com a missão de segurar o celular. Isso, botar a pílula. Então, você vai segurar o celular e, tipo, Coloca a pílula e o celular bem baixo, tipo, pra ele não ver. Então, vai. Oi, Pedrinho. Oi? Não. De boa, né? Ei, será que eu falo pra ele, já? Meu, acho que você tinha que falar. Não, é sério, eu vou falar com você. Mas ele percebe que vai dormir muito tanto que já acabou o dia. Já acabou o dia. De trem, né? Já acabou a pessoa numa paz. A paz. Passa a chuva, passa a chuva, passa o sol, ele sempre vai estar lá. Ô, vai chover muito hoje, falou isso. Eu acho bem. Eu vou fazer 90 reais, Pedrinho. Do quê? A chuva? Carnaval. Carnaval, vai estragar tudo o carnaval, mano. Carnaval. Nossa, é verdade, né? Hoje tá, tem lá o, como que é? Pega aqui. Como que é? Pega ali. Para, mano, a gente vai sujo. Carnaval. Eu tô fazendo massagem. Tá, sim. Não, para. Olha isso. Não, eu tô brincando. Olha, qual caiu? Será que eu falo com ele, já? Eu acho que sim, a gente tem que mandar real, eu acho. É, eu precisava falar com você tanto. Tipo assim, eu acho que você vai gostar, Pedra. Eu vou gostar? Você vai comprar comida? Não, eu acho que você vai ter que comer um pouco assim, sabe? Eu faço tudo por você. Ai, meu Deus. Melhor amigo que eu vou morrer. É só a melhor amiga? É só a melhor amiga que você acha? A gente? Irmões, né? Só irmões? Irmões? Irmões. Eu já tenho um irmão, eu não preciso mais de um outro irmão, mais três irmãos. Eu já tenho o Felipe, o Léo. Eu queria ter outra coisa com você. Será que eu já falo? Acho que já, né? É que eu tô nervosa. Tá com essa boca, você tá chapando, tá? Chapando pouco. Não, esse é, ó, seguinte. Tá, vamos mandar real. Seguinte, eu tava ali conversando com a... Mano, isso tá estranho. De umas coisas. Ah, não, você. Mano, que pra quê? Fala, irmão, que irmão. Eu tava... De repente você que você caiu, irmão, assim. Olha. Eu tô nerviosa, sempre fui nerviosa com você. Você não percebeu minhas atitudes com você ultimamente? Mais carinhosa do que antes, né? Mais carinhosa... Não, a gente não é irmão mesmo. Mas é irmão, sim. Não é irmão, cara. Vocês são mais do que irmãos. É... Amigos para a vida. Best friends forever. Não, cara. Tá, olha. Amigos para a vida. A gente era de 2015, sabe? BF? É... Ah, não. Eu quero que eu... Eu quero uma aliança de você. Tá vendo isso? Claro, é. E essa do quê? Existe aliança de amizade? Usado de tal? Não, mas eu... É o gol, Vitor. Ultimamente... É... Ultimamente... Ai, tô com nervosa de falar. Fala, Lê. Você tem que mandar real? Acho que se fosse ao contrário, eu também mandaria real. O que você tá pensando? Não sei. Você é meio doido na cabeça? Oiê. Oiê. Mas sei, eu sou louca por você, cara. Sério. Por que você tá envergonhado? Não é meu... Eu não tô envergonhado. Eu tô achando você louca na cabeça. Tá achando muito. Tá, seguinte. Ultimamente, eu tava conversando com a Anas. Sou. Sobre umas coisas sobre você. E... Você foi meu príncipe de a minha festa. É, você é meu amigo, seu príncipe. Não, você foi meu príncipe de 15 anos da minha festa. Desde aquele momento, eu acho que eu criei um apoio. Não, não, não. E tipo assim... E tipo assim, vocês já se conhecem muito. Eu não tô usando. A gente já devia ter dado um passo mais pra frente. Mais pra frente, é. Tudo começa uma amizade, sabe? Tudo começa. Tipo, a Nath, meu irmão, a Dani, meu irmão. Com certeza. Ela sempre fala com a minha Nath. Tipo assim... Mas é, ué. Tudo começa uma amizade. Nada vai começar diretamente. É, cara. É que você acha. Não, não, não. Calma, calma. Espera. Você tá falando sério. Não, calma. Eu tô falando pra gente... Um dia... A gente tá zoando. Não tá zoando. Tipo assim, se o... Não, é que você tá... Se eu tô falando sério, a gente fica... Pega... Sai fora, tá louca. Pega a mão dela certo. Tá, agora é sério. Eu tô falando sério. É sério. Você é louca? Não, vamos aí. Não, para. Para, para, para. Você tá ali do lado dele, né? E o Vinicius, você tá louca? Não, não, não. E o Vinicius, o Vinicius ainda vai saber. Tá viajando. É, e outra? Não, e não é só por causa do Vinicius. É por causa da nossa amizade. E outra? Ô, Pedro. Exatamente. A gente tem que dar um barco mais à frente. Ô, Pedro. Eles estavam se conhecendo. Você já se conhece, ó. Não precisa nem se conhecer mais. Eu tô conhecendo o Vinicius. Eu devia ter ido com você, primeiramente. Não, cara. O que é mais importante? Não, não, Letiz. Não chapa, cara. Ele não quer me dar um beijo, mano. É, só um beijo. Para. É um silhinho, pelo menos. Você vai me deixar triste. Você tava falando para a gente. É só um silhinho. É. Mano, não é triste. Não, você tá falando sério. Eu tô falando sério. Para, Pedro. Você tá dando um porra nela. Eu tô namorando. Acho que é agora. Eu tô fazendo uma coisa, sabe? Tanto que eu já me fudi em relacionamento. Mano, Letiz, você para. Você tá louca? É porque ela vê que você é a pessoa certa, cara? Não, Letiz. Você também tá chapando. Eu tô chapando nada, né? Não, Letiz. Mano, nós nunca teve maldade um cu. Você quer vir falar isso agora? Depois de... Ah, agora. Não é maldade. É amor. Depois de tudo que a gente passou, eu vi que eu criei sentimentos. É assim que começa. É verdade. Você fez tudo por mim. Eu fiz tudo pra você. E é assim. Eu também acho. Acho que já passou muito tempo. Acho que já tinha dado a passar mais. Mano, na sério. Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Eu sempre... Pode falar a verdade? Deixa eu falar. Eu sempre achei que você já tinha um negócio. Juro. Todo mundo acha, mas não... Então, aí riu. Mas nós nunca teve nada. Mas a lei quer ter. Nós é um de irmão. Mas a lei quer ter. Eu já tenho muito irmão. Não precisa mais de você. Eu já tenho um melhor amigo. Não precisa de um melhor amigo. Preciso de um melhor amigo. É verdade. Preciso de uma aliança no dedo. Do lado. Nada. Filho, não quero mais. Eu tô falando que eu tô gostando de você. Não, para. Não, você tá chapando. Eu tô falando que eu tô gostando de você. Você tá bem? Eu não tô bebo. Eu nem bebo. Eu tô falando que eu tô gostando de você. Vinícius... Foda-se. Mano, eu tô em choque. Você tá louca, não? Não tá louca. Não, para. Que beijo. Olha, cara. Você tá louca, filha. Nós é amiga, irmão. Mas por que você não quer estar comigo? Por isso? Sim. Não, porque eu nunca tive uma idade com você, Inácia. Você não consegue... Você não acha ela bonita, Pedro? Eu acho. Ela é louca. É louca. É louca. Eu te vejo aqui. Ai. Não, mas eu tô feia. Eu vou ouvir o voo acelerar as câmeras. Eu não tô feia pro meu louco. Mas ó, você já viu a Lichita quando acorda, tudo lascada, feia. É, já me deu feia. Você dormiu comigo hoje, cara. Você não queria ir para o radinho comigo. Não, óbvio que não. Eu vou afastar de você ser feita. Não, eu tô zoando. Mas por isso, por essa questão mesmo. Porque a gente se respeita muito, a gente dorme juntos e tudo mais. Igual o irmão mesmo. É coisa que você dorme infeliz. Entendeu? Você tá louco? Mas você não quer dizer isso? Nós sempre foi irmão pra caramba. Mas ela não acha mais isso, Pedro. Você não quer ficar comigo? Não. Por que, cara? Ah, Pedro. Não acredito. Para. Meu, você vai conhecer o melhor beijo da sua vida. É, o que acontece agora? O melhor beijo da minha vez. É, o que acontece agora? Vem aqui. Beijo. Não beijo. Gente, você é para. Não beijo. Vira a cabeça. Não, não, não. Mano, para, velho. Você tá louca? Meu, não beijo, né? Só um selinho. Só um selinho. Não, não. Só um selinho. Para, porque eu tenho meu beijo. Não, não, não. Para, você tá zoando. É só um selinho. Para, para. Mano, para. Que beijo. Você tá louca da cabeça. Nós é amigo. Melhores amigos. Então, tudo começa dos alunos. Tem tudo. E vocês são um casal perfeito. Todos os relacionamentos, você vem ajudando os meus e você tá chegando. E vocês são perfeitos. Vocês são perfeitos. Tá bom. Eu fico de você como se fosse uma irmã. Um beijo. Beijo, meu irmão. Estou ciumento. Eu quero um beijo só. Um beijo, um selinho. Eu quero um sobrinho. Tem um beijão de língua, eu quero. Eu quero um selinho só. Eu quero um sobrinho, então. Quê? Sobrinho. Sobrinho? É, para você ter filho de puta. Não, cara. Não, tá doido. Tem que ser que ser. Não, mano, por favor. Não é tão fácil eu ter um sobrinho. É a mesma coisa. Não é fácil a gente... Tá, agora é certo. É a mão. Tá, tá bom. Amigos. Até eu fiquei chateada. Por fora até eu fiquei chateada. Não dá razão, não. E outra, e outra. E além, um beijo, se fosse um beijo, ela ia dar certo. Oxi. Oxi. Dá muito, velho. A gente é um casal perfeito. É o casal que todo mundo sonha. Para, para, para. Para você, Pedra. Ela gosta de você. Na amizade de quê? Ela tá se declarando pra você. Não, amizade. Não. Amizade. Mas tá, amizade não tem sido. Tem gente que esconde. Tem gente que esconde. Mano, para. Não, ô Letícia, caramba. Ué, cara. Ah, não. Decidi ter um papo, totalmente. É, pra cumprir o meu interno, eu sou um totinho, cara. Não, não. Você não consegue me ouvir, cara. Ouvir o quê? Nós é amigo, cara. E você não consegue me ouvir que eu quero ficar com você? Tá, mas daí, isso aí nós arrumamos do jeito. Não, gente, calma, calma, calma. Tá louco, cara. É isso, já falei disso aí, você vai além de tudo. Então fica uma situação de amizade, você quer estragar a nossa amizade. Calma, Pedro, calma. Letícia e você, ele ficou muito bravo. Mano, graças a Deus que ele falou que não, né? Ah, que bom. Imagina, você fala assim, vai. Não, 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 não tem isso. Ana. Ele ficou muito bravo, ele acreditou muito, eu estou muito feliz com isso. E graças a Deus, ele segurou a nossa amizade. Não, 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 não é o que a gente pensou, na verdade, né? Imagina se ele falasse um sim. Meu Deus. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Gente, eu ia ficar... Eu ia ficar em choca. Oh, mano do céu. Mas, Ana, vamos lá falar com ele, porque ele ficou puto real. Mano, não sei, eu fiquei apavorada. Não, deixa eu ficar, acho que é isso aqui. Oh. Eu vou ir embora, depois eu vou levar o short germão. O que você falou? Eu vou ir embora. Por que você vai embora? Mano, as coisas... Para, dá a minha calça, mano. Para, Pedro. Por que você vai embora, mano? Eu vou ir embora, senão eu não vou me dar. Para, não, tá? Então eu vou dar um beijo te despedindo. Não, que beijo. Para, por que você despedir? Você está falando? Olha aqui. Trollado! Eu estou querendo dar um beijo. Cuidado. Por favor, mano. Mano, eu vou ficar... Obrigada. Era zoeira, mano. Por favor. Mano, para de estar com a menina agora. Não, vou tirar não. Olha a carinha dele. Nossa, mano. Olha que menino feio. Se você for sincero, eu ia ficar muito... Mano, eu nunca ia dar um beijo. Olha esse menino horrível. Então, e você? Mano, você falou que eu estava linda. Feia, descabelada, corda pesando, bafo. Bafo. Tudo. Tá, mas agora eu ia dar um vicerindianizar. Não, vicerindianizar. Mas estava com medo de você falar assim, mano. Mas estava com medo de você falar assim, mano. Está louco? Eu nunca ia falar assim, né? Mas juro. Mano, você era do lado da cabeça, velho. Por que você fez isso, mano? Nossa, o que você faz? Não tem que ver. Não é coisa de fazer. É coisa de irmão. É coisa de irmão. Mas enfim, gente. É isso. Eu queria fazer isso faz muito tempo, sabia? Meu Deus. Por que você já sabia o que ia falar? Não, óbvio. Mas eu queria, tipo, ver a sua reação, assim, sabe? Você viu, né? Que eu ia ficar muito com medo. Eu tentei conversar social e tentei falar, tipo, mas você não estava insistindo. Nunca vai dar certo isso, não. Nunca. E por isso que eu falei. Eu falei no fim de inter. Como que ia dar certo se um dia expulsar? Mas é bom, gente. Trolado o Pedro, falei. Eu queria fazer isso faz muito tempo. Não, tá bom. Eu já entendi que você estaria fora, garota. Fica quieto. Fica na sua. Não quero mais ouvir. Eu também vou ser no máximo uma semana. Depois disso, nunca vou ouvir. Ela não vai. Eu não queria. Agora ela é do Vinicius. Olha o dos Vinicius. Não, sim. É por causa do Vinicius também. Não só por causa do Vinicius. Por causa de tudo. Aí eu falei no vídeo. Vocês viram a minha reação, né? Enfim, gente. É isso. Eu levei um fórum. Eu te ajudo. Não vai ter volta nada. Mas é isso, gente. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos ainda. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui.